É o palhaço dos Mandela DJ WF-013 DJ Priscila Nordeira Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Vai começar a putaria Me joguei no bailão Na 17 WF Tocando no paredão Me joguei no bailão Na 17 WF Tocando no paredão Não importa o lugar Não importa o momento Ela senta no pau Fazendo o movimento Não importa o lugar Não importa o momento Ela senta no pau Fazendo o movimento E aê, aê DJ WF-013 Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Vou falar então Vou falar então De perra é que eu tô legal Só pra me dar tem um montão Vou falar então Vou falar então De perra é que eu tô legal Só pra me dar tem um montão Não vai ser a praia grande Ela quer sentar na paica Gosta que chama o teu Vai gostando Vai no fim Ela jogando bundão Na frente do paredão Mercedinha do seu madruga Tocando nos favelão Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos calarico Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos calarico E bala nos calarico Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos calarico E ae, ae, DJ WF-013 Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Me joguei no bailão Na dezessete, o WF Tocando no paredão Me joguei no bailão Na dezessete, o WF Tocando no paredão Não importa o lugar Não importa o momento A aciranta na pá Fazendo o movimento Não importa o lugar Não importa o momento Ela senta no pau Fazendo o movimento E ae, ae, DJ WF-013 Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Vou falar então Vou falar então De perra é que eu tô legal Só pra me dar teu montão Vou falar então Vou falar então De perra é que eu tô legal Só pra me dar teu montão Não vai ser a praia grande Ela quer sentar na paica Gosta com o chão Então vai gostando Vai novinha Ela jogando bundão Na frente do paredão Mercedinha do seu madruga Tocando nos favelão Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos cararico Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos cararico Desejado delas O terror dos inimigos Hoje é pau nas putiane E bala nos cararico Dijjwf03c 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 Dijjwf03c